Hoje, vamos mostrar pra vocês como é que joga de suporte de piozinho aqui. Lulu, adoro jogar com ela, lembra muito antigamente, eu jogava muito. Então, por isso, vou trazer um vídeo na prática, fazendo aquela gameplay de Lulu pra vocês. Vem comigo, que eu sou o Zé. Seja bem-vindo, devolução. Bora, time! Gameplay mais explicativo aqui, tá? É difícil você querer começar com bota. Existe a possibilidade, sim, mas não é a melhor opção do mundo, tá? O que eu vou fazer aqui é começar com o livro pra ajudar a Caitlyn a pokear. É uma lane de poke forte, por isso eu tô começando com a primeira skill. Tudo isso vai mudar, a gameplay vai mudar de acordo com o seu time, tá? Aproveita e deixa o like enquanto tá nascendo o head aqui, que nós vamos dar um lixo nesse head. E já escreve aí, gosta de Lulu? Não gosta de Lulu? E aí? Melhor suporte de pio? Eu gosto, eu adoro jogar com ela, viu? Já vou descendo aqui, ó. A Caitlyn bateu o último hit ali, mas vai perder um hit na lane se o cara não for besta. Eita, será que ela chega? Não, vai chegar a tempo, boa. O cara ajudou nós ali, o set. É... Então, opa. Não consegui acertar o slow, deixa eu dar um... Vixe, Mario, cara, doidão nesse set. Malucão, malucão. É, ela vai ter que se curar ali, mas o Jack ficou bom pra ele. Tá, como é que você analisa de jogar de Lulu aqui? Primeiramente, os itens... Vai... Os caras falando que tá com saudade sobre o desmite. Os itens, primeiro, da Lulu, sup, dependem de quem você vai dar pio. Eu peguei Lulu pra dar pio em Caitlyn? Não. Caitlyn não precisa de pio, tá? É um personagem que consegue trabalhar muito bem sozinha. O que precisa de pio aqui é o Jax. E o Jax é o hunker, tá? Eu tô jogando com ele aqui de duo. Então... A ideia aqui é que o pio seja do Jax total. Não da Caitlyn. Vou fazer isso aqui. Não vou deixar ele chegar perto também. É... A segunda skill da Lulu é super interessante, porque ela é baseada em proteger o time aqui. Não, não morreu. Meu Deus, eu não matei. Nossa, o escudo salvou. É... A segunda... Meu Deus do céu, meu despedador. A segunda skill aqui, ela é baseada nisso. Já tô transformando aqui. Não, eu dei slow, mas não matou. Tá bom. Tá nice, tá de boa. É... Ela é baseada em zonear mais. Você pode soltar no seu parceiro direto? Pode. Mas se você conseguir zonear com essa skill, ela faz muito mais um trabalho bem feito, sacou? Se você zonear com essa skill. É ruim dar B nessas lanes, porque vai cair na torre essa lane, tá bom? Eu não vou dar B aqui. Eu vou esperar aqui. Porque senão ela vai perder essa lane inteira aqui. A Jax vai puxar, ela vai perder inteira. A Jax vai ajudando, né? Não puxou o canhão aqui. Isso é bom. Vou pegar esse minion aqui. E vou segurar essa lane aqui. Zonear. Segurei o máximo que deu, viu? Mais que isso, eu não consigo, não. E aí que é o ponto. Tá vendo? Ela perde a lane quase toda, por causa desse B que ela deu ali agora. Poderia ter esperado mais um, já que o 7 nem tava aqui. Acabei não matando o 7 e vacilo, tá, galera? De novo. O 7 tá vindo. Zoneia. Zoneia. Você deixando no meio, entre os 7 negócios, você nem gasta nele e deixa aquele pegar caso ele venha. Caso ele venha, ele toma. Se ele não vier, ele não pega, entendeu? Então eu gosto muito mais de jogar de Lulu, zoneando com essa skill, do que fazendo qualquer outra coisa. O primeiro item que eu gosto de trazer pra Lulu é a bota, sim, nessa situação. A maioria das vezes eu vou trazer a bota, então eu não vou começar com ela, tá? Por causa que eu não acho útil iniciar com ela. Você começa com pouco, você começa com vida, tanto faz. E aí, igual eu te falei, os itens vão de acordo com o seu time. Meu time, nesse momento, tem o Gragas que cura e só. Então se eu quiser começar com esse item aqui, pra mim é bem justo, bem de boa. A Caitlyn, ela gosta de gastar skill, sim. Eu não sei se o 7 tá aqui, tá? Soltei isso aqui porque eu não sei se o 7 tá aqui, ó. Vou botar a cara agora. E outra coisa, se você conseguir, é tipo assim, ela vai tomar um Zab, ela vai tomar alguma coisa do tipo, a Caitlyn, aí você dá o escudo nela, né? Então, ataque a distância é longa, quando você vê que seu amigo vai tomar, ou você vai trocar assim, ó, tá vendo? Aí você já dá o escudo, ó, não deixa o 7 vindo, tá vendo? Esse é o papel da Lulu aqui na lane phase. E pokear também é muito bom. E se você quiser pokear com mais certeza, mas aí, ó, ó, já pode usar. Já pode usar, já dá aqui o Exhaust, já bota. Pegou ali o 7, ela usou barreira, ok. Tiramos com 9 segundos, é muito bom. Belo ult da Caitlyn agora, nesse momento, eles têm que ir embora. A gente pode bater na torre, mas eu vou aproveitar mesmo, é, quebrar isso aqui, dar uma guardada pra ajudar o Jax nessa situação. Ó, ó, bem feito. Agora, não roube kill, tá? Não roube kill, igual eu fiz aqui, roubei sem querer. Tem um Jarvan aqui, ó. Eu tô numa situação bem ruim aqui. Ó, na verdade, vou jogar em mim mesmo e sai. Ah, tá beleza, nós estamos... Nossa, muito guarda, meu Deus do céu. Aí sim. Tá ali o 7, mas eu consegui quebrar, beleza. Muito bom. Tem a diferença do cara que sabe jogar, né? É o Ranker jogando ali, você vê que ele abriu, sabia que os caras estavam lá e falou, não vou me arriscar. Vou deixar ali, ó, igual eu te falei, não vou soltar no cara. A decisão fica entre o ADC, meu, pegar, ou o Kerry, meu, pegar, né, nesse caso, que era o Jax aqui. Ô, nossa senhora, nossa senhora. Tá aqui o cara. Tentei usar o escudo ainda, mas não deu. Fica entre o Kerry, meu, pegar, ou o outro, vim e tomar. Então ele sempre vai ficar ali no meizinho dos dois, tá? No meizinho dos dois. Lembrando que a segunda skill da Lulu, se você pegar no seu amigo e no adversário, ela foca no adversário em primeiro lugar, tá? Então, é uma opção. Bota pra Lulu. Eu vou, normalmente, de Zonia ou Solari, tá? É dificilmente eu fazer outra bota aqui. Uma bota que eu gosto bastante, que às vezes eu faço, é essa aqui. Ah, Zé, quando você faz essa bota? Eu faço quando tem a Kali, eu faço quando tem alguém que vai conseguir me buscar aqui, correndo. Então, ou alguém que fica invisível, no caso, né? O Darius aqui é um cara que gosta de vir atrás de mim de qualquer jeito e eu não tenho como fugir dele. Só a minha skill de correr não faz essa função. Então, por isso que eu tô utilizando. E outra coisa também, é muito bom você fazer essa bota quando você não tem quem abre bust. Quem abre bust, normalmente, a gente fala que é a Tunker, né? Então, por exemplo, essa área aqui, ó, tava aqui e eu não tinha quem fizesse nada contra ela. Então, eu vim, não vou entrar ali não, a Aralta é deles. Já aceito isso, né? Vou só puxar a Swave aqui, ó. Porque meu time foi lá em cima, mas a gente já aceitou de novo. Não é no cara que você solta, tá vendo? Já solto isso aqui, já dá os outs na área, senão eu tô morto. Ih, sai fora. É, tem que dar predite com o Lulu, velho. Eu sabia que a área ia me acertar. Sabia não, né? Mas grande chance dela me acertar naquela distância que eu tava. Então, pra sair. De novo. Nesse jogo aqui, eu não vou jogar com a Caitlyn, tá? Eu vou jogar com o Jax. A Caitlyn tá até abusado ali, vai morrer. Morreu. Falei? Conseguiu sair? Conseguiu sair, adeus, hein? Não tem flash, velho, pra ajudar. Se eu tivesse flash, eu ia até flashar pra salvar ela, mas não tem. Ai, deixa eu chegar. Nossa, desviou. Desviou. Não deu, velho. Não deu. Nossa. Aí, ó. Esse aqui dá slow, dá visão. Isso é muito bom. Vou deixar pra Oriana pegar esse kill. Agora aqui. Pega essa aqui, ó. Não consegui acertar o slow. Ok. E vai. Nossa, velho. Foi muito próximo de eu salvar ela. Muito próximo. Ah, agora vamos lá. Quanto a up de skill. Talvez vocês estão olhando aqui e falando, por que você tá upando a primeira, Zeg? Então, não se upa a primeira, tá? Esse up da primeira aqui foi errado. É por causa que, como eu tô acostumado a jogar com Lulu, Luluzinha de negócio, tá vendo que eu deixo sempre no lugar onde, se ela vier, ela toma, mas se ela não vier, eu posso pegar, entendeu? Ou a Oriana pegar ou alguém pegar. Então, é sempre assim, ó. Eu sempre tô atrás disso e ia aí, ó. A Caitlyn quis pegar, ok. Nice, entendeu? Faz o serviço dela agora. Se ela não tivesse pulado, a gente pegava. Droga. Tomou? Matou. Boa, garota. Mandou bem. Sempre assim, nesses momentos assim. O que que tá rolando? Ah, onde é que você tá matando? Nice. Tá bom demais. Eu nem precisava chegar. Não. Tá nice. Linda. Então, a ideia da Lulu é essa, tá? Sempre jogar mais de boa, tranquilo. Deixa eu deixar um ward aqui. Quebrar isto. Vou pegar meus itens, só deixar o buff pro Jack se ele quiser pegar. Tá nice, tá ótimo. Vamos lá na base, já voltamos. Por que que você escolheu, nesse jogo, fazer o eco harmônico antes do Turíbulo Ardente, tá? Ou de qualquer outro item, tá? Tem outro item aqui que nem tá aqui. Pera aí. Hum, 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 hum. Ok. Vou botar aqui. Vou jogar essa bota que a gente pode até buscar ela se quiser. Tá? Relaxa. Relaxa, tô aqui. Slow. Tomei. Tem flecha ainda, tô de boa. Calma. Flecha. Protege. Vai. Boa. Consegui pegar a Jinx? Quase. Quase. Ela flechou na hora. Tá. Escolhi o eco harmônico nesse jogo aqui, em específico, por causa que o Jax, que é o cara que eu vou dar peel, não precisa do meu ataque speed, tá? Não precisa do ataque speed que o Turíbulo dá. Então, em específico, nesse jogo, eu escolhi curar meu time, né? Dar sustain pro meu time. Um outro item que não tá aqui é o aquafluxo de mana. Muito bom pra times que precisam de cooldown. Igual, se é a Caitlyn que você vai dar, se é uma EZ, se é alguém que dá muito poke, é interessante. Olha, transformei ele. Já dá um slow aqui, já pulou lá em cima. Vou bater. Nossa, eu não vou conseguir matar, velho. Vou ter que proteger o Jax aqui. Slow. Porradinha. Nossa, tomei, 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 tomei. Sempre assim, mantém. Mantém, mantém. Se quiser entrar lá, pode entrar. Na hora que quiser. Tomei aqui. Arranque, arranque! Achei que ia pular na área e ele quer roubar o objetivo. Tudo bem. Acho que é roubo. Errou, errou. A área pegou. Eu achei que ia pular na área e aí ele já focava a área e depois entrava lá. Mas ele tava tentando roubar o objetivo, tá certo também. É que é só loque, tá? Não tem um... Não tem boss e nem tem ping, tá? Nem ping eu tô olhando. É só botar ela mesmo. Mas vai ser dentro. Não precisava botar ali. O Gragas também pra fazer a frente, mas todo mundo queria roubar. A zona da área em mim ali foi chato. Tava de ult, né? Também não tinha ajudado os caras a saberem que eu tava de ult. Tudo bem, tudo bem. Mas igual eu falei, eu prefiro aqui alguma coisa que consiga curar meu time e dê mais sustain, tá? O aquafluxo de mana é muito bom pra quem tem muito cooldown. Então, se eu vou dar pill pra Orianna, se eu vou dar pill pro Gragas... Nesse caso aqui eu vou até fazer ele, segundo item, já que o Jax não precisa de ataque speed, que ele tem muito, né? Eu vou puxar o aquafluxo de mana aqui de segundo item. Todo mundo vai dar B, eu já vou descer aqui de novo. Descer por ladinho seria a melhor opção, tá? Descer por aqui, ó. Se você colocar pra descer por ali, tem chance de você morrer. Não tem ward aqui, eu vou deixar um. Já pode dar a volta aqui, ó. E o suporte, a solo capta aqui não, por causa do que falta o ward, você não precisa trocar. Mas o suporte em si, ele troca muito pra lente, tá? Fica ligado nisso. Não tem que farmar, tá? Não tô soltando a primeira skill. E foi um erro a primeira skill aqui, tá? Foi um erro grande. Já vou pular aqui, tentar chegar lá pra ajudar. Ó, ó. Sempre aqui, ó. Pra dar um exaust aqui nele. Que maluco. Mano, matou ainda. Caralho. Que isso, que isso? Rodou. Ai, 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 não deu. Caralho, matou ainda o Darcy, viu? Caralho, bateu em mim, estacou e só deu uma. Por que eu não me matava pra fazer uma, não? Devia ter flechado. Saído fora do flash. No flash, assim. Ó, boa. Vai matar. Não vai matar. Meu Deus. Meu Deus. Flechou atrás, morreu. Nossa. Darius 1v9. Nossa, ele tá 8 barra 4. Ele tá bem forte. Por isso que ele me matou agora que eu olhei. Deixa eu ver aqui. A Jinx tá 0 barra 6. Tá mais tranquilo. O Jaxx tá bem forte. Que é o cara que vai carregar a gente aqui. Eu acho que ele carrega bem tranquilo. E o Graxx tá de build de Rod. Tá vendo? É o que eu te falo. Demora a estacar. Não sei quando ele fechou esse Rod. Mas tá demorando pra ele ficar muito forte. A Caitlyn aqui com a Acapulco de mana. Eu posso dar pill pra ela. Vou ajudar o Skulldown. E... Também vou poder ajudar a Orianna também. Aqui, velho. É arriscado demais. Ele pulou, eu vou atrás. Já que ele pulou, vamos atrás, né? É isso. Manter ele sempre buffado aqui. E a primeira skill... Tanto que você não upa ela, tá? Vai sair disso aqui pra eu não tomar. Você não vai upar a primeira skill de jeito nenhum. Por quê? Nossa, tomei o 2-2-7. Porque ela vai ficar só pra dar slow. Você não pode ficar dando dano com ela. E como eu faço o Lulu... A minha mania de fazer Lulu mid, top, etc. Aí eu já preciso da primeira skill upada, tá? Deixa eu deixar isso aqui, ó. Porque senão alguém vai bater nela ali ainda e ela vai acabar morrendo. É... Eu preciso dessa primeira skill upada, tá? E aí eu acabo upando ela errado. Então não upem ela. Você vai vendo. Ela slow, tá vendo? Você protege seu amigo e usa a fadinha que tá nele pra dar o slow. Essa que é o principal aqui. Tá lá em cima? Quer trocar lá em cima? Falta isso aqui pra dar o slow. Não vai dar. Não vai pegar, não. Chegou lá, mas não adiantou nada. Peraí, Gragas. Por aí é ruim demais. Meu Deus do céu. Olha isso, Gragas. Que Gragas. De novo, ó. Não foco no cara. Foco no lugar, entendeu? Que eles passarem ali pra eles são ruins. O problema é que o dragão tá vivo e eu queria pegar o Aquaflux e não vou poder. Isso é difícil. Complicado, complicado. Pegar isso aqui. Tô com a runa errada, tá? Tô com... De novo, sempre ali. O Java tá solo, mas tem quem tomou ali. Deixa eu ajudar ela. Outro Java solo aqui eu não preciso me preocupar muito. Beleza, os caras não furaram. Nossa, o Jax foi. Furar aqui. Deixar aqui atrás. Ah, ele tá morto. Dá pra fazer o Jax. Bora. Foco isso aqui, ó. Eles não conseguem chegar perto. Sempre mantendo a cura aqui, ó. Tá vendo? Eu vou curando o time. O sustenho é interessante. Toda vez que ele vou paparacenha aqui a varinha, você usa isso aqui. Gragas lá em bloco, lá na base, pegar o Aquaflux. É difícil jogar de suporte Piozinho, a Lulu, principalmente aqui. Porque aí você tem que ficar numa posição onde você consegue ajudar seu time, mas você não morre. Igual aquela hora que eu fui no Darius ali. Vacilo meu, tá? Eu tava muito próximo dele. Ele veio, estacou, conseguiu me matar. Não pode acontecer. O Jax tem que morrer antes de você sempre, 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 sempre. Não o Jax em si, né? Qualquer um tem que morrer antes de você sempre, entendeu? Isso é super importante. Então... O mais difícil da Lulu é isso, entendeu? É você conseguir... Ficar na posição boa. E aí o cara roubou. Fudeu. 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 Tem uma posição legal pra você não arriscar sua vida. Se você arriscar sua vida aqui, velho, e morrer, você não faz mais nada, entendeu? Isso aqui. Os cabos estão voltando mais. Mas... Vamos defender o Darius lá. Nossa. Aí que é difícil. Aí é difícil. O que é isso? Tem a visão aqui, velho. Tem a visão aqui. Olha lá, é cega. E soltou aquilo ali no... Na Oriana. Olha lá. Sempre... Velho, nunca na Oriana. Nunca no cara. Esse é o ponto. Slow nele agora, ó. Pra ela fugir. E vai matar. Nossa, bela zona. Bela zona. Mandou bem, mandou bem. E aí o Darius caga. Escaquinha. Se a Oriana jogou bem ou ele jogou mal? Então, sempre travando o cara. Entre o cara e entre o seu ajudante, tá? É... Fiquei andando. Tava com a mão pra cima aqui, coçando a orelha. E aí, o cara veio com charme. Eu tive que andar. Tá ficando complicado isso aqui, hein? Depende muito do Jax esse jogo aqui. Mas também eu vou ficando forte. Uma vantagem da Lulu... Que eu acho diferente aos outros suportes... Tá caindo uma trepidadinha isso aqui. Nem vi. É... Diferente dos outros suportes... Uma vantagem da Lulu é que ela escala também, tá? Então ela vai ficando forte. Muito forte até. Olha o Jax. Olha o Jax. Segura. Segura. Segura, bichão. Segura. Segura, Rakezada. Tá indo. Nossa, o Javã chegou na hora. É... Ele tá chamando. Ele... Porque vocês não vieram, velho. Vocês não vieram. Ele sabe... É porque ele sabe o potencial que ele tem, mas os caras não sabem também. Então dificulta. Agora esse barão foi troll, viu? Muito troll. É... Aqui eu vou... Eu posso ir de Turiblo, tá? Eu já acho que vale a pena. Ele... Vai ajudar, querendo ou não, o Jax ali. Pra bater. Pouco, né? Porque o ataque speed de L é muito alto. Ele vai ajudar. E aí eu tô voltando pra Lulu full suporte, tá? Não é ruim, não. A Caitlyn vacilou aqui, morreu. Ó, o Gagas. Desengajou bem, desengajou bem. Não é assim. Essa Caitlyn... Tá trollhando. Tá trollhando, Caitlyn. Mas dá pra ganhar esse jogo aqui matando o Darius, tá? E igual eu tava comentando com vocês, eu acredito que a Lulu escala, tá? Muito bem. Então... É bem de boa... Jogar com a Lulu como um suporte que vai ficar forte no final. Cara... Tô com medo dos caras... Não tão vendo ninguém no mapa. Vou soltar isso aqui. Eu tô com medo de estarem por aqui. E aí eles podem me matar. E eu não tô muito afim de morrer, não. Por isso que... Eu te falo que essa bota também é muito boa. Além da... A Red Sea também é boa, porque ela abre... Ela abre fogo, né? O tempo todo. Será que ele quebra? Quebra. É... Ela abre fogo o tempo todo. Eu vou dar B pra pegar o Turibulo. 20 segundos dá tempo de eu voltar. B e volta. Eu não queria que o meu time engajasse aqui. A Lulu também tem essa vantagem de chegar mais rápido nos objetivos. Lembrando que quanto mais AP ela tem, mais a segunda skill fica boa. Mas nunca... Se você vai pegar a AP, ok. Você pega a segunda skill. Mas a ideia é pegar a segunda skill depois do escudo, tá? Antes do escudo, nunca. E aí você pode mesclar primeiro com a segunda, mesmo quando você tá suporte. E aí você aumenta o dano em slow também. É interessante. Vamos manter o escudo no Jax aqui. Repre o Jax aqui. Slow. Vê o que eu falei do Daryl, tá vendo? Ai, me estacou, me estacou, me estacou! Ah, merda. Sai de qualquer jeito, não, não, tem que sair de perto dele agora. Flechei pra sair, fiz de tudo pra sair, mas não consegui. Jax não pode morrer ali, velho. Se não é ansiado deles, aí a gente perde o jogo ainda. Morreu. Pode morrer, não tem jeito, velho. Zoniazinha e tal. É assim o dos cara, hein? Acho que é assim o dos cara. Tem pouco da Oriana, tem pouco do negócio. Ó, boa! Conseguiu. Beleza aí, ajudou. Então, calma, 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 calma. De longe, de longe. Boa. Ó no poke. Nice. Esse... Tá bom. Calma aí. Dá pra segurar. Tem dois pokezinhos aqui. Dá pra fazer alguma coisa aqui ainda. Beleza aqui. Não compro, não? Não compro, sim, velho. Passa aqui. Isso aqui. E pra essa luta lá. Vou pra essa luta lá. Vai botar a Oriana aqui. Só pra jogar pra cima. Nice. Slow. Nice. Matamos. O Jack já deu TP também. Vou ver se tem guard aqui. Não tem. Nice. Tá bom. Vou deixar isso aqui. Se ele chegar por aqui, o jargon pra roubar não vai. Vai slow pra lá. Se ele chegar também... Dragão? Nossa, boa! Achei que ia dar ruim isso aqui, viu? Juro pra você. Lembra que eu te falei do Darius? Que ele é um problema pra Lulu? Porque ele alcança ela muito fácil. Mesmo com... Mesmo ela usando as skills e tal. Então, esse foi o maior... Acabou. Acabam ganhando. Então, por isso que eu puxei mais essa bota de slow, tá? Essa bota de slow te ajuda bastante. Além de abrir mato que você não consegue abrir. Beleza? Então, pra mim é isso, velho. Lulu é isso. Me fala o que vocês acham de Lulu, tá? Eu vou trazer alguns jogos de gameplay aqui, explicativa, desse jeito. Com alguns personagens diferentes. Principalmente do suporte, que é onde eu gosto de jogar. Onde é a minha mainline. Beleza? Lembro por aqui, até a próxima. Falou. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto